No vídeo de hoje eu vou te ensinar a melhor maneira de escolher cortinas para você decorar sua casa. Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre cortinas. As cortinas são indispensáveis na decoração. Elas ajudam na conservação dos móveis e dos revestimentos que a gente tem nos ambientes. Ou seja, você tem que dar mais atenção para esses itens. Pode deixar que hoje eu vou te ajudar a escolher os melhores modelos. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no Decoração Havan, se inscreva para você não perder nenhuma das novidades que passam por aqui. Como fixar as cortinas? Existem duas maneiras básicas de fixação de cortinas. Varões ou então trilhos. Os trilhos normalmente são mais usados em cortinas feitas sob medidas. Já os varões são muito mais práticos porque você pode utilizar ele de uma maneira que você otimiza o tamanho da cortina. Você vai colocar ele um pouco mais alto ou um pouco mais baixo para controlar a altura da cortina com o tamanho da sua parede. Os varões acabam se tornando uma opção muito mais prática, principalmente quando a cortina tem um acabamento de presilhas ou de ilhóis. E qual a medida ideal? O ideal é que a cortina tenha o dobro do tamanho da janela. Se você quiser alongar a sua parede, o ideal é que a sua cortina bata no chão. Quanto mais alto você conseguir fixar essa cortina, mais elegante ela fica. Então essa altura acaba te ajudando na hora de você otimizar o seu espaço. E quais os tipos de tecido? Existem basicamente dois tipos de tecidos. Os naturais ou então os sintéticos. Ambos apresentam vantagens e desvantagens. Os naturais são melhor ao toque. Enquanto nos sintéticos você vai ter uma variedade maior de cores. E vai ser muito mais fácil de fazer a manutenção dessas cortinas. Principalmente na questão de lavagem. Os tecidos naturais precisam de uma lavagem especial. Quase sempre em tinturaria ou então lavanderia. Já os sintéticos você pode lavar em casa sem nenhum medo. E o caimento sempre fica impecável. Agora caso você queira deixar o seu ambiente completamente escuro. Uma outra opção é a cortina blackout. Ela é feita de vinil. Um material bem mais rígido. E por ela não passa nenhum tipo de luz. E ela acaba também ajudando no conforto térmico. Com ela você consegue deixar o ambiente bem mais fresco. Quais as cores eu devo escolher? Como a cortina vai ocupar uma grande parte da parede do seu ambiente. Então esse é um item que você tem que ter muita atenção na hora de escolher as cores. Se você quiser que a cortina passe despercebido. A melhor opção é escolher a mesma cor da parede. Então você faz aí essa dupla. Cor da parede, cor da cortina a mesma. Você pode também utilizar a cortina de voal. Por ela ter essa transparência, ela vai passar bem mais despercebida. As cortinas mais escuras deixam o ambiente com aquela cara mais séria. Enquanto as estampas são capazes de dar um toque de modernidade no ambiente. E eu quero dar um destaque especial para uma das cortinas que eu mostrei aqui para vocês. Essa cortina de voal, ela é muito legal. Porque apesar da transparência, ela é uma cortina dupla. Então você vai ter uma transparência, mas ainda assim você vai conseguir uma privacidade. E esse é um modelo de cortina que você encontra lá na Havan. Você encontra esse modelo através do site ou então em uma loja física. E outra dica, lá tem várias opções. Então na hora de escolher a sua cortina, você não vai ter nenhuma dificuldade. Porque tem vários modelos, cores e texturas. Com certeza vai ter alguma aí que vai se encaixar certinho no seu ambiente. Cortinas são ótimas opções para deixar o seu ambiente mais relaxante. e para dar aquele acabamento que faltava na sua decoração. E eu acho que com essas dicas, você vai conseguir deixar a sua casa muito mais bonita. Não vai embora ainda. Deixa aqui o seu comentário, o seu like. E não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhuma das novidades do Decoração Havan. E eu te vejo no próximo vídeo. Então é isso. Tchau! 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 Tchau!